Bom, na verdade nós vivemos um momento em que temos esse embate entre uma cultura, como diz-se hegemónica, uma cultura que maioritariamente se diz em língua inglesa, mas mesmo na nossa língua, em língua portuguesa, há evidentemente uma cultura hegemónica, no caso do Brasil ela está muito centrada no eixo Rio-São Paulo, mas digamos, temos de facto essa cultura hegemónica e ao mesmo tempo temos viva, muito viva, uma cultura de raiz local, de raiz popular, muitas vezes popular, outras vezes até nem é tão popular assim, mas de raiz local, à qual temos que dar apoio, expressão e que tem, e essa cultura local, essa cultura de raiz popular, muitas vezes uma cultura até imaterial, essa cultura sente hoje muita necessidade de se afirmar, as populações sentem necessidade, as comunidades sentem necessidade de afirmar essa cultura local e essa cultura global, exatamente até por reação à cultura global que nos afoga, que de alguma forma, na qual nós estamos mergulhados, mas que ao mesmo tempo, e que nós consumimos todos os dias, mas que ao mesmo tempo também, pela qual também nos sentimos pressionados, afogados e portanto hoje assiste-se um pouco por todo o mundo, na Europa isso é muito evidente, a um retorno da afirmação das culturas locais e aí eu penso que as políticas públicas de cultura têm muitas responsabilidades, porque se por um lado têm evidentemente que responder e que não ignorar naturalmente essa cultura dominante, gemónica, na qual vivemos e global, naturalmente, por outro lado, e à qual se acede muitas vezes até através de um simples teclado de um qualquer gadget, de um qualquer iPhone, iPod, celular, etc., a verdade é que tem também responsabilidades e muito especialmente as políticas de cultura emanadas dos municípios, das prefeituras, têm muita responsabilidade no apoio a essa cultura local, a essas manifestações de cultura popular, eu acho que muito especialmente as prefeituras, mas não apenas as prefeituras, também o poder central, digamos assim, ou federativo, tem obrigações de promover, através de, por exemplo, digitais que apoiem manifestações de cultura local, tem uns e outros, tem fortes obrigações de promoção dessa cultura, porque é, digamos, de alguma forma, meios de mostrar a vitalidade das regiões onde estão. Portanto, se por um lado me parece importante haver políticas que promovam uma certa descentralização cultural e que promovam, portanto, uma certa itinerância dessa cultura hegemónica por todo o país, por outro lado, e o Brasil é um país continental, um país vastíssimo, portanto, se por um lado é preciso fazer essa política de descentralização, trazendo realmente a todo o país uma cultura que está mais sediada e tem a sua afirmação, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, por outro lado, é igualmente importante, não é menos importante, é igualmente importante dar meios às culturas locais para se revitalizarem, para se afirmarem, muitas vezes até para não morrerem, porque muitas vezes estamos perante situações extremas de comunidades que estão a perder a sua identidade cultural local e com riscos, portanto, de perda e cada perda cultural dessas é uma perda gravíssima para a própria identidade do Brasil, não é? O Brasil é feito de muitas culturas, não é? O Brasil é um país multicultural e, portanto, é um país que tem que dar, não pode deixar morrer, porque senão é um pedaço de si que morre, é um pedaço da sua identidade que morre, não pode deixar morrer essas culturas locais que fazem parte, digamos, do seu ADN. Legenda Adriana Zanotto